Força! A força está com vocês! Então, gente, aqui é o Maria Eduardo e aqui é o Caio Radical. O que a gente está fazendo? A gente está aqui na aula de patins. Aleluia! Vai chover. Vai chover. Olha que vento gostoso. Está de capacete hoje, hein? É que naquele dia eu vim camando o Davi Se você está passando, você está passando. Espera aí que eu já vou. Agacha. Aê, garoto. Aê, garoto. Mas ficou na minha mão sem furtão. Vem! Música 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 Vai virando! Vem Nini! Agacha! 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 Isso, vira pra cá! Pode ir até lá no fundo agora! Ae! Eita! Ele termina aqui! É com você! Uh! Um, dois, três! Boa, garoto! Boa, garoto! Um, dois, três! Uh! Tem que deixar a mão lá no trabalho! Tá muito bom! Tá muito bom! Só que você pode mudar! Gente, não ia ele patinar o Isaac! Acustinou? Uh! Eu ia pra prender!